Olha, para muitos trabalhadores, chegar aos 40 anos de idade sem perspectivas profissionais pode trazer muita insegurança. E o número de pessoas nessa situação é grande, né, Lini? Raquel, são 83 milhões de brasileiros com 40 anos ou mais, sendo que 55% fazem parte da chamada população economicamente ativa. E buscar alternativas para acompanhar as transformações da nossa economia é fundamental para se manter no mercado de trabalho. A Denise Barbosa tem mais detalhes desse levantamento exclusivo aqui para Globo News. Denise, bom dia! Traz aí um caminho para essas pessoas que estão nessa situação e acompanham a gente nesse momento. Oi, bom dia, Raquel, Aline, bom dia a todos. Olha, o caminho é estar atento, não ser monotemático e se renovar. O estudo é do Instituto Locomotiva, que é especializado em gestão e também em consumo. As conclusões foram de que as pessoas acima de 40 anos, quando perdem o emprego, dificilmente vão conseguir um outro emprego igualzinho, na mesma função e com carteira assinada, porque eles vão concorrer com gente mais jovem e muitas vezes com mais escolaridade. Olha só o que o Instituto levantou. 84% dos trabalhadores acima de 40 anos não têm curso superior. 9% deles nunca foram à escola. E 47%, ou seja, praticamente metade dessas pessoas, tem apenas o ensino fundamental. Então, muita gente parte para buscar novos horizontes, olhar outros assuntos, ver temas variados. A gente está aqui numa escola profissionalizante que fica na zona norte de São Paulo. Aqui tem mais de 80 cursos. Cerca de 30% dos alunos são pessoas acima de 40 anos. E segundo o diretor da escola, que eu conversei aqui, eles fazem geralmente cursos de informática, cursos de rotinas administrativas e muitos também buscam o curso de telemarketing. O diretor da escola também me disse que tem muita gente desempregada, claro, que vem buscar aqui novos horizontes, mas tem muita gente empregada que está aqui buscando se aperfeiçoar, buscando outros assuntos para justamente não perder o emprego. A gente vai conversar aqui com o Maurício Bento, ele tem 59 anos, ele é mecânico de equipamentos e está fazendo curso de informática. Por que você decidiu fazer o curso? Para ficar atualizado mesmo no mercado de trabalho, né? Ficar atualizado. Você acha que vai te ajudar no emprego que você tem ou no futuro emprego? O que você está pensando? O emprego atualmente, no futuro emprego, vai me ajudar bastante. Já aprendeu muita coisa? Aprendi bastante coisa aqui na Prepara. Tá joia, obrigada. Eu vou conversar com o Carlos Júlio, que é do Instituto Locomotiva. Carlos, então essas pessoas, quando chegam acima de 40 anos, elas estão preparadas para essa mudança no mercado de trabalho? Qual o caminho que elas devem seguir? Em geral, não, né, Denise? Você veja bem o nosso exemplo aqui, que veio aprender informática para usar no emprego atual e talvez até no futuro emprego. E essa talvez seja a medida mais importante. Você que ainda está empregado, quais são as novas habilidades que você tem que desenvolver? Porque veja bem, nós sabemos que acima de 40 anos, 49% das pessoas acima de 40 anos não têm acesso à internet ou não estão conectadas ainda à internet. Isso te tira de um mundo que é o mundo do agora, que é o mundo online, mas também te tira a possibilidade de fazer uma série de cursos online, que são mais baratos, alguns até gratuitos, para que você possa, inclusive, desenvolver novas habilidades ou novas competências. E com relação ao empreendedorismo, esse pode ser o caminho para muita gente que não consegue novo emprego, pode ter um negócio próprio, né? Esse é o caminho para as pessoas dessa idade ou acima disso? Uma das maneiras de você se reinventar é você imaginar que talvez não tenha mais emprego, mas não quer dizer que não vai ter mais trabalho. E uma das maneiras de você se reinventar no trabalho é você empreender. E aí nós temos um número interessante, porque a Serasa acabou de divulgar que em dezembro de 2016, nós tivemos 7% mais abertura de novos negócios, de novas empresas, do que em dezembro de 2015. Em plena crise, você tem o número de empresas que abrem 7% maior, você pode apostar que muito dessas empresas, nós estamos falando aí de pequenas empresas e estamos falando do microempreendedor individual. Tá joia. Carlos Júlio, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Aline, Raquel, então o caminho é esse, tem que ficar atento, quem está empregado, quem não está. Tem que ficar atento, olhar em volta e buscar novos conhecimentos. Buscar oportunidades, né, Denise? Acho que essa é a palavra de ordem no momento, né, que é o que essas pessoas estão fazendo aí. Muito obrigada, boa sorte aí para todo mundo, bom trabalho, Denise.